Olá, vamos conferir os clássicos que estão em cartaz no Cine Assembleia. No sábado você vai conferir Um Amor para Recordar, de 2002. É um filme de drama e romance, dirigido por Adam Sheckman e roteirizado por Nicholas Sparks, estrelado por Shane West e Mandy Moore. No filme você vai conhecer Landon, um jovem sem metas que foi punido por ter feito uma brincadeira de mau gosto a um rapaz, que quase fica paraplégico. Como punição, o diretor da escola faz com que Landon participe da produção de uma peça que está sendo montada. Durante os ensaios, Landon aproxima-se Jamie Sullivan, filha do pastor da pequena cidadezinha onde moram, uma garota certinha que tem uma lista de desejos a realizar-se e que o ajuda a ensaiar para a peça como apenas uma condição, que ele não pode apaixonar-se por ela. Então se liga que neste sábado você vai conferir Um Amor para Recordar no Cine Assembleia. Quando você saiu da chuva e entrou no meu clube, não foi só coincidência, foi? Nada é coincidência. O seu rosto não me é estranho. Lembro de uma dama que eu conheci, mas não era real, era um sonho. Fale dessa garota do sonho. Bem, eu não me lembro. Eu só sei que você é linda. A música, a música. O sonho. Me ajude a lembrar. Canta pra mim. Já no domingo você vai conferir Ben-Hur, de 1959. Dirigido por William Wheeler. Produzido por Sam Zimbach. E estrelado por Charlton Hainston, Jack Houskins e Stephen Bowd. No ano 26, o rico príncipe Jundar Ben-Hur vive em Jerusalém com a sua mãe Miriam, sua irmã Tisar e seu leal escravo Simoni e a sua filha Esther, que é apaixonada por Ben-Hur. Mas está prometida a outro homem. Seu amigo de infância, Messala, trabalha como tribuno militar. Messala retorna para Jerusalém depois de vários anos longe como o novo comandante da guarnição romana local. Ele acredita na glória de Roma e seu poder imperial, enquanto Ben-Hur é devoto de sua fé e da liberdade do povo judeu. Ben-Hur estreou em Nova Iorque em 18 de novembro de 1959, depois de um trabalho de divulgação que custou 14,7 milhões de dólares. Foi o filme de maior arrecadação do ano e no processo se tornou o segundo filme de maior bilheteria. Venceu 11 Oscars, 3 Globos de Ouro. Ele é atualmente considerado como um dos melhores já feitos, sendo selecionado para preservação em 2004 no National Film Registry, por ser considerado culturalmente, historicamente ou esteticamente significante. Então, neste domingo, você não pode perder Ben-Hur no Cine Assembleia. Você é malvado. Não, Judá, não sou malvado. Eu queria a sua ajuda. E agora você me deu. Fazendo de você um exemplo, eu desencorajo a traição. Condenando sem hesitação a um velho amigo, eu serei temido. Mas não a minha família. Deixa... Deixa ela sair, hein. Por favor. Mesala, eu implora... Implora! Eu não implorei a você. A escolha foi sua, não há mais nada a ser dito. Máxima e sua mãe e sua irmã morrem hoje, pregadas a cruzes na sua frente. Mande sua sugestão de filmes para o Cine Assembleia ou comente sobre os filmes. Acesse tvassembleia.org, clique na opção Programas, Cine Assembleia e deixe sua sugestão ou comentário. Você também pode seguir a TV Assembleia pelas redes sociais. O Instagram é tvassembleia.org, a fanpage tvalep.oficial, o YouTube, Legislativo PI. Assista toda a programação online, tvassembleia.org, barra tv ao vivo. Eu vou ficando por aqui. Desejo a você ótimos filmes e até mais!